E ele é autor fiscal Quer uma auditor fiscal Leva a tampa lá nos outros Tem uma auditor fiscal a cola até tanto para lá nos outros Viu, maldito? Não empurra! Parabéns! Caraca, sacereira! Agora, achado o carro braço. Onde está a gente? Onde está a gente? Onde está a gente? É minha auditoria fiscal! Não! Eu estou também! Eu não fiz nada disso! Eu não fiz nada mais! Eu só quero que a senhora assuma a sua responsabilidade! Eu já chamo a polícia! Já chamou a polícia, já? Ela tem que você pega a gente! Pode chamar a polícia! Ela vai dar uma ré aí! Chama a polícia! É a polícia! A polícia está chegando aí! Êêêêê! Nós vem a polícia! Pois é! Está aí a polícia! Está aí a polícia! Pegue Instagram! Auditoria fiscal pega Instagram! Verba, aberta, atrapalando uma... As pessoas na rua! Você é um idiota baixinho, pequeno, pequeno! Não é nada! Eu vou falar! 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 Ela está com a vida dele! E você é um desgraçado miserável! Que não sabe o que fazer na sua vida! Porque você é, com certeza, membro da... Mas vai te cacar? Eu sou o que! 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 O que! Ah! Eu vou te dar um super papo! Ela é louca! Eu estou gravando! Eu estou gravando aqui! Eu estou gravando! 1 1 1 1 1 1 1 1